Dom Paxo, Dom Paxo, Dom Paxo, Dom Paxo, Dom Paxo do Mutua Eu vou te falar, tem que respeitar Nós somos das antigas, do tempo do Mauá Então pode bater palma, vai passar o Mutua Tem que respeitar Tem que respeitar Complexo do Mutual Complexo do Mutual Complexo do Mutual Complexo do Mutual Tem que respeitar Nós somos das antigas Do tempo do mal Então pode bater palma Vai doza o Mutual Complexo do Mutual Eu vou te falar Tem que respeitar Nós somos das antigas Do tempo do mal Então pode bater palma Vai doza o Mutual Tem que respeitar Tem que respeitar Complexo do Mutual Complexo do Mutual Complexo do Mutual Complexo do Mutual Tem que respeitar Tem que respeitar Nós somos das antigas Do tempo do mal Então pode bater palma Vai doza o Mutual Complexo do Mutual Eu vou te falar Duque Tem que respeitar Nós somos das antigas Do tempo do mal Então pode bater palma Vai doza o Mutual Essa é mais uma produção Essa é mais uma produção Essa é mais uma produção Hadouken Pique em espreita Hadouken